E aí pessoal, aqui é o Emanuel Silveira da Preve Legacy, hoje eu vou descomplicar a impressão do filamento flexível, o famoso TPU, TPE e seus derivados. Olha só essa peça aqui, que bacana. Olha o tamanho de peça e olha a qualidade. Filamento flexível, gastou 110 horas de impressão. Vou mostrar por dentro como que ela é. E vou mostrar para vocês que é super fácil imprimir esse tipo de material, sem preocupar com embolar filamento, sem preocupar com entupimento. E é tão fácil que eu vou mostrar para vocês, imprimindo em três máquinas e cada uma com um tipo de filamento flexível diferente, cada uma de um fabricante. E se vocês quiserem saber quais são esses materiais, eu vou deixar na descrição. Esse vídeo eu vou dividir ele em duas partes. A primeira, que é essa, eu vou mostrar na prática, as três máquinas trabalhando e vou falar um pouco sobre o filamento flexível, alguns cuidados que devem ter. A parte 2, eu já vou mostrar no fatiador Pura, quais os parâmetros que você deve seguir e o que você deve atentar para ter uma impressão de qualidade, de forma descomplicada e sem dor de cabeça. Me acompanhe após a vinheta para mostrar para vocês. Mostrar para vocês que qualquer impressora Bolden que tiver configurada da forma correta, consegue imprimir filamento flexível sem problema nenhum. Vou mostrar três impressoras, com cada uma com um tipo de filamento flexível diferente. Essa aqui é uma 2TWiz Bluer. Está utilizando o filamento flexível da OEM, o Soft Flex. Qualidade da peça. A peça já vai para 75 horas de impressão, 225 graus de hot-end e 55 de cama. Agora, vou mostrar uma Ender original, Ender 3 Pro. Qualidade da parede fica muito boa. Essas leves marquinhas aqui, é porque o Arc Welder não está habilitado. Essa aqui está imprimindo da Print Allot, o filamento flexível. Da Print Allot é um pouquinho mais frio, 220 graus. Cama 56 e velocidade de resfriamento da peça é 40%. E agora, vou mostrar uma outra Ender modificada, com mesa dupla. Só que essa modificação não altera nada na impressão. O conjunto do hot-end eu modifiquei, porém o hot-end é o original dela. O conjunto do tracionador, eu coloquei um DMG, Dual Gear. Mas não precisa ser Dual Gear. Eu troquei, porque o meu tinha quebrado, porque o que vem original dela é de prática, muito frágil. E essa aqui está imprimindo outro tipo de filamento flexível, que é o da Dynalabs. O da Dynalabs é um pouquinho mais fosco. Mas, olha a qualidade da peça. E, vocês com medo de imprimir peças demoradas, com filamento flexível, olha só para você ver se estiver configurado da forma correta. 225 graus, ela tem duas camas. A segunda cama dela é 60 graus, a outra cama está desligada. E, olha só isso aqui, 92 horas de impressão. Essa peça aqui, ela gasta 110 horas para poder imprimir. Não se preocupe com o filamento entupir, nem embolar, mas o que você deve ter cuidado? Primeiro, o bico seu tem que ser um bico ou limpo, ou de preferência novo. Porque o filamento flexível, mesmo ele sendo macio, ele é abrasivo. Então, ele entope muito mais rápido e acaba com a vida útil do bico muito mais rápido. Eu, no meu caso aqui, por experiência própria, um bico meu que duraria 6 meses imprimindo PLA, se eu estiver imprimindo filamento flexível, vai durar uns 2 meses só. Agora, quanto ao tipo de bico? Para imprimir filamento flexível, não precisa de frescura. O bico comum, aquele baratinho de latão, atende perfeitamente. Aqui, para essa aqui, eu estou com o fonte de esfriamento do bico desligado. Mas, para filamento flexível, você vai manter entre 0 a 40% de potência. Retração do filamento, 1mm no máximo, de preferência desligado. Se você passar de 1mm, o filamento vai embolar bem aqui, perto da engrenagem, até a entrada do conector aqui, o conector de engate rápido. Velocidade, essa parte aí tem que ter paciência. Você vai imprimir de 10 a 20mm por segundo, no máximo. Me acompanhe agora, no vídeo parte 2, que eu vou mostrar na tela do computador, pelo fatiador Cura, como configurar a peça.